E daquelas pessoas que precisam de nenhum futuro com a sociedade mais justa, uma mãe. Vai a nossa saudade, deixa a nossa saudade, que a nós, o Adriano, tem convenção e certeza que ele vai encontrar grandes brasileiros, o professor Paulo Freire, o doutor Miguel e o Eduardo Rodrigues, os nossos quilombolas que ele tanto lutava para o papel de exágio lá na nossa igreja, lá no município de Carvalho, na Carapuça, e a Boca da Griseira, e que ele teve um papel, que teve uma decisão, durando em toda a sua vida. O patriota veio para ele, para o DFB, o seu filho. Muito obrigado, por insistir, em mente a todos. Bom, eu, Patos, e amigo de tantas e tantas jornadas em luta dos procuradores e procuradoras, o Raios Vistar, que é o formato do patriota, amigo de longas datas, ele também traz a sua mensagem de fé e esperança, Everaldo Magalhães. Serei grande, fui sim patriota em 1979, de lá pra cá, nós cumprimos uma vontade sólida e verdadeira. Durante a minha vida, eu tive altos e baixos. Tive muitos problemas de saúde e patriota sem ninguém. Eu venho e agradeço a minha família, uma das minhas irmãs, criemos que todos se deram por nós, a vida da casaria. É porque o meu pai, eu tenho certeza de que todos aqui, minha família, falem muito, desculpe, em nome de o homem, do homem, do homem, do homem, da pessoa, mais alegre, vai ser na minha vida. Em nome dele, eu agradeço a todos. Cada um, que veio a ver cada um, que, de alguma forma, fez só a razação, de alguma forma, na frente de uma forma, nem ser devido a incêndio entre os satélites e os braços deles. Quero agradecer a todo mundo que deu uma forma de viver em nome de futebol de Natal, em nome deles, por causa da maçã e de cada vez que a revelação se movimenta. E por outro, quero agradecer a você, não a sorte de mim, mas agradecer a qualquer. Eu coloquei coisas por vocês e pelo caralho que vocês têm e eu não tenho isso e eles mostram vocês. Muito obrigado. Aplausos Olha a minha chapa aí. Aqui fica o meu avôço para lá, não é? Que Deus tenha receita para as suas aéreas, que Deus tenha amado. Aplausos 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 social, em defesa do meu irmão, vocês foram tomadas desde o encontro desses títulos, a palavra governava para cair no saco de novo e mais se desenvolver, com o mundo mais afim e com o mundo mais novo, para cair em que ele conhecia, para cair no saco de novo. Eu vivi nas ações, na batalha, na batalha, ontem e ontem a cabeça de esse corpo, iluminar esse espaço. Depois Jesus chega lá na cara a cara, olhando para ele, aquelas pessoas pobres, dormidos e quando a gente olha essas pessoas pobres, dormidos, a gente enxerga a batalha, a gente enxerga as suas ações. Quando a gente olha para o homem, para o homem do campo, tantos e tantos que passaram por aqui, 1, 38, a gente enxerga as ações de batalha, a gente enxerga o amor de batalha, quando a gente vê o nome do homem cedo, o padre de irmão, a gente enxerga o dom Francisco do Sérgio I, a gente enxerga o menino do Francisco do Pato Maior. Quando a gente escuta o amigo do Paparinho do Raio, a gente escuta o autor, ainda depois o filme, lá na raio do Pato Maior, um corpo mínimo, mas corajoso, ousado, do Pato Maior, a gente vai para aquecer o primeiro dia mesmo, e as coisas. Mas, minhas diferenças, eu não tive que ver, porque estava lá, e sabia que não tinha espaço para isso, tem muita ideia do amor. Enfim, é outra coisa que eu vou falar na lei, eu acho que esse é um momento também de celebração do Pato Maior, e esse legado, a gente não pode deixar a ver de maneira de novo, a gente precisa estar transmitindo, perfeitamente, o melhor para a vida dessas pessoas, um benestar melhor, a roupa da vida melhor, porque foi assim, a vida inteira que Papaiola fez. Papaiola até dedicou a sua vida às pessoas. Todo mundo que está nesse momento, e que conhece Papaiola, sabe muito bem que eu cheguei a minha irmã, sabe muito bem. Eu tenho certeza de que Papaiola vai fazer, porque ele está na frente do povo, e se vai não fazer, eu tenho certeza de que ele não sabe a gente, porque ele sabe a minha reação, porque também, porque ele sabe a nossa passageira, que interesse, eu tenho. E aí, ó. Andando pelos santos e dos amigos que lá deixei Mar e terra e terra e verbo em verão Mostra o sorriso, mostra a alegria, mas eu mesmo não A saudade no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia desprezo feliz Guardando recordações das terras onde passei Andando pelos santos e dos amigos que lá deixei Andando pelos santos e dos amigos E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?